A princípio é simples, anda-se sozinho, passa-se nas ruas bem devagarinho, está-se bem no silêncio, no burburinho, bebe-se as certezas num copo de vinho, e vem-nos à memória uma frase batida, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Pouco a pouco passo, faz-se vagabundo, dá-se a volta ao meio-dia, dá-se a volta ao mundo, enche do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo, e vem-nos à memória uma frase batida, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é então que amigos nos oferecem leito, em ter-se cansado um excesso de refeito, luta-se por tudo o que se leva a peito, bebe-se como sabe e nos diz bom proveito, e vem-nos à memória uma frase batida, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Depois vem cansaço, surge o corpo fraqueja, olha-se para dentro e já o corpo se beija, e quer-se o descanso do corpo que deseja, cantando-se de uma vida de um mar de cerveja, e vem-nos à memória uma frase batida, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Enfim, o meu escorreiro faz-se o desafio Leve-se a vida de fila para vir Carrega-se sem mar, sempre é o meu fim Pede-se a coragem, é do povo vazio E vem-nos à memória, uma frase batida Hoje é o fim do dia, o que a gente não for virá Hoje é o fim do dia, o que a gente não for virá O que a gente não for virá O que a gente não for virá E vem-nos à memória, uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida O que é isso?